Bom dia. Vamos começar. No último dia do MSC, vou dar umas fumadinhas aqui, uma gravadinha, Deixa eu estar gravando. Vamos lá. Estou preparando aqui o T-Bec. Vou preparar o T-Bec. Estou preparando o T-Bec. Estou preparando o T-Bec. Estou preparando o T-Bec. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.